Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou médico psiquiatra, criador do canal no YouTube, saúde mental no cinema, a intenção é trazer filmes que têm correlação com a área da saúde mental, a gente chama especialistas para poder debater sobre esses filmes, a gente começou falando sobre Freud, depois a gente comentou uma introdução sobre a psicoterapia com o filme A Prova de Fogo, o próximo seria um tema sobre a psicanálise com o professor Erio Miranda, e eu decidi gravar um filme antes para a gente poder fazer essa transição, a ideia então hoje é a gente falar um pouquinho qual que é a diferença entre psicologia, psicanálise, psicoterapia e psiquiatria. Eu queria que tivesse uma cronologia entre um filme e outro, um crescimento mesmo de conhecimento, né, e é importante a gente falar essa diferença porque a psicanálise a gente vai ver ela é muito mais do que uma simples psicoterapia, né, e a gente vai falar também um pouquinho das linhas dentro da própria psicanálise, né. Então, a psicologia ela surge, né, com o Willen Wendt, ele era um médico, interessante, né, que quem criou a psicologia foi o médico, né, e surge mais ou menos na mesma época que o Freud estava desenvolvendo a sua teoria da psicanálise, né. Então ele é um fundador da psicologia experimental porque naquela época não tinha nada com base sólida, assim, né, não tinha faculdade de psicologia. Então, para se ter um curso, né, superior, tem que ser aprovado a maioria dos estudiosos e tem que aceitar essa ideia. Várias pessoas utilizavam técnicas para tentar tratar as pessoas, mas não tinha nada formalizado, né, assim. Então ele foi o primeiro a criar esse laboratório lá na Alemanha, a elipsia, né, para tornar científica essa disciplina, né, que antes era uma disciplina mais filosófica, né. Então tinham vários pensadores e a ideia de juntar tudo isso em algo mais sólido, né. E nessa época, então, vieram várias pessoas, vários estudantes, né, das diversas partes do mundo começando a estudar temas referentes à psicologia, né. E naquela época, basicamente, o que era estudado eram as funções mentais, né. O que que a gente chama de funções mentais? Seria a consciência, atenção, memória, senso-percepção. Então isso que era estudado. Ainda não se tinha aquela ideia de um curso para tratar alguém, né. Sobre a psicanálise, então, a gente já abordou, né, que foi Freud, juntamente com o Breu, eles estudaram os primeiros sinais, sintomas, o foco era os pacientes estéricos, né. No começo, eles abordavam até a hipnose, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no próximo vídeo sobre o que que é, como é que funciona, né. E a ideia é tirar sintomas, então aí já começa um foco mais em tratamento, né. O termo significa, né, dividir a mente em seus elementos constitutivos e nos seus processos dinâmicos, que não tem nada estático, né. Consciente e inconsciente, eles se permeiam. E o Freud utilizava esse termo também como três significados, né. Daí a importância da gente abordar, porque ele é muito mais do que uma terapia, né. Ele pode sim ser usado como método de tratamento, mas ele tem duas outras formas de utilização, né. É uma teoria para tentar explicar a mente, então nenhuma outra abordagem tenta, assim, explicar como é que a mente funciona. A questão da personalidade é a psicanálise que trabalha mais, né, caráter, enfim. O método também de, ou procedimento de investigação desses conteúdos mentais, tentar estudar os sons, associação. Então, nem sempre quem procura um psicanalista está doente, né. Vamos dar um exemplo. Às vezes tem uma pessoa, ele é um funcionário de uma grande empresa e essa empresa costuma abrir vaga para a pessoa subir de cargo, né. E toda vez que abre essa vaga, essa pessoa não vai lá se inscrever, porque acha que não tem condições, né. E outros colegas vão, se inscrevem, consegue a vaga e ele se sente um pouco mal com isso, né, porque ele se compara às vezes com esse profissional que conseguiu essa promoção e ele percebe que ele tinha muito mais condições, né. Então, esse profissional, a priori, assim, se a gente for analisar, ele não tem nenhuma doença, assim, né. Ele tem trabalho, ele tem uma relação boa com a esposa, ele dorme bem, enfim. Então, talvez a análise conseguiria ajudá-lo para ver o que está acontecendo, né, se seria alguma neurose, alguma coisa do seu passado, né. Então, por isso que a psicanálise é muito mais do que só uma terapia, né. E eu coloquei a psicanálise, eu chamei esse bloco que a gente está estudando sobre psicoterapia, mas do ponto de vista didático mesmo, né. Eu coloquei a psicanálise nesse bloco mais do ponto de vista didático, então. E o que que o Freud fala, né, pede para que algo ou algum tratamento seja chamado de psicanálise? Esse é do texto dele, né. Que toda investigação que leve em conta os fatos da transferência e da resistência e os tomem como ponto de partida de seu labor poderá ser denominada psicanálise, ainda que chegue a resultados distintos dos meus. Porém, aqueles que rechaçarem essas duas premissas não escaparão à acusação de usurpação de propriedade se insistirem em se chamarem de psicanálise. Então, para Freud tem que ter esses dois elementos, transferência e resistência nesse processo. E ao longo desse módulo a gente vai ver que as outras modalidades, né, a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, eles não utilizam, não estudam, não levam em consideração esses elementos, né. Então, por isso que não é chamado de psicanálise. Então, entrando agora o que que é psicoterapia, vem, né, de curar a mente. Então, alguém que está fazendo psicoterapia subentende-se que ela está com algum problema ou até alguma doença, né. Então, tem que ter um método de tratamento, já é diferente, não é só investigação. Tem que ter alguém treinado, esse treinamento pode variar, tem que ter curso superior, enfim. Utiliza-se a comunicação verbal e a relação terapêutica. Ele é deliberado, ou seja, a pessoa utiliza essas técnicas de fora, com alguma intenção, né. Ela tenta influenciar para modificar problemas daquele que o procurou, né. A gente já tinha visto essa definição no vídeo anterior, né. E quem que pode fazer, então? Geralmente são psicólogos, né. O psicanalista, sim, ele faz psicoterapia também. E os psiquiatras, né. E sobre a psiquiatria, né, é uma especialidade da medicina. Aqui no Brasil, para ser psiquiatra, né, tem que se fazer o curso de medicina, que são seis anos, mais três anos, que é a residência médica em psiquiatria. Ainda pode-se fazer uma subespecialidade, né, que dura um ano. Então, nós temos no Brasil reconhecido essas cinco subespecialidades. É como se fosse um aprofundamento em alguma área dentro da psiquiatria, né. Então, tem a psiquiatria da infância e da adolescência, a forense. A forense é para fazer laudos, né, enfim, para ajudar a questão judicial em alguma coisa. A psicogeriatria, que é para tratamento de doenças da esfera psíquica em idosos, né. Tem demência, tem depressão e idosos, enfim. A própria psicoterapia também, são um ano, aí tem a psicanálise, tem a PCC em alguns lugares também. E interconsulta em hospital geral, né, ou psiquiatria de ligação, né. É um médico psiquiatra que trabalha em algum hospital e ele faz interconsultas lá dentro, né, quando precisa dele. Então, assim, de forma resumida, a gente pode falar, né, vamos colocar o psicólogo. Então, é um curso de formação superior e dentro lá da grade, né, tem várias matérias voltadas para o tratamento, né. O curso varia aí de quatro a seis anos, dependendo do lugar. E dentro da formação tem matérias da psicanálise, né. Já o psicanalista, o que que o Freud propôs? Tem que ter uma formação teórica em institutos especializados, né, assim. A duração é muito longa, assim, tem vários cursos, mas, assim, um dos reconhecidos aqui no Brasil, a formação duraria no mínimo três anos, né. Depois a gente pode abordar, assim, um vídeo que fala, por exemplo, sobre os livros deixados por Freud, por Lacan. A gente vai ver que é muito material, assim. Além disso, esse profissional tem que passar por uma supervisão, que é um... Ele faz um atendimento e discute esse caso com algum psicanalista para poder aprofundar, né, melhorar o seu atendimento. E, além disso, ele tem que fazer uma análise pessoal, ou seja, ele tem que escolher algum psicanalista e, continuamente, ser acompanhado. Porque a própria máquina psíquica dele, né, a própria mente dele, pode atrapalhar no seu trabalho, né. Ou seja, são duas mentes ali lidando uma com a outra e, se eu não estiver bem, se eu estiver com alguma questão mal resolvida, eu posso não conseguir desempenhar o meu trabalho bem, né. E já o psiquiatra, né, é um médico e tem que fazer uma residência de psiquiatria. Aqui no Brasil tem, a gente vê a opção, assim, da pessoa fazer uma prova de título, desde que ela tenha experiência. Eu acho que, se não me engano, são de cinco anos, mas, assim, eu acho que até os três anos que eu fiz de residência foi muito pouco para a gente ter uma bagagem boa, assim, né. Eu acho que a gente tem que continuar estudando, é uma área muito vasta. Então, assim, eu acho mais prudente a pessoa fazer a residência, né. Por fim, eu acho importante a gente falar sobre as escolas de psicanálise, né. Assim, a psicanálise, então, surgiu com o Freud, mas, ao longo dos anos, das décadas, né, outros pensadores foram fazendo pequenas modificações. Eu vou deixar até o link aqui sobre um artigo que aborda com mais detalhes essa questão, né, o que cada um fez a mais, o que cada um mudou. Mas eu queria só citar o Jacques Lacan, né, que é uma escola francesa, porque ele foi percebendo que foram ocorrendo várias mudanças que estavam comprometendo o que o Freud propôs, né. Então, ele meio que deu uma... ficou meio revoltado lá e a... vamos dizer assim, a linha dele ficou conhecida como o retorno ao Freud, né. Então, tá aí, né, revoltado com o crescimento evidenciado, né, principalmente nos Estados Unidos da Escola de Psicologia do Aego, que Lacan acreditava estar deturpando o real sentido da psicanálise, ele resolveu dirigir seus estudos para uma releitura de Freud, né. Aqui no Brasil tem muitos psicanalistas lacanianos, né, aí esse termo é de qual linha que a pessoa segue, né. Enfim, é... o Hélio, né, ele tem essa linha do Jacques Lacan, né, então por isso que eu tô querendo abordar isso. É... pra gente... na próxima semana a gente fazer o bate-papo com ele, mas eu gostaria que vocês entendessem que ele segue essa linha, né. Então, por isso que eu vou deixar aqui na descrição, pra quem quiser aprofundar, saber os detalhes de cada um, né. Então, tá aí a foto, né, do Hélio, que a gente vai abordar, então, na próxima semana. Quem tiver dúvida, é só deixar na descrição que a gente vai tentando responder a tempo. Então, um abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.